Um recebido alegra muita gente Vários recebidos alegram muito, muito, muito mais Ah, boa noite, amorecos! Gente, tudo bom? Vocês pediram, vocês imploraram Jéssica, faz os recebidos da BCAA Jéssica, tira esse cocôzinho do meio do seu cabelo e faz os recebidos da BCAA Na verdade, na verdade, eu acho que ninguém pediu muito não, né? Mas, aí estou eu Então, se vocês quiserem que eu teste, conte tudo que eu achei Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer resenha lá no blog Porque sim! Finalmente nosso blog saiu, gente! Finalmente ele tá aqui no link da descrição do vídeo! Tô muito empolgada com isso FITO, 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 sei lá, JEM, JEM, JEM Sei lá como é que se fala Eu recebi esse shampoo Esse condicionador E mais esse condicionador, que é igual Dei repetido, gente Não sei porquê E eu achei bem parecida com o Alces Aquela marca em portada, Alces Roxinha, com o número da aspa Esse shampoo a seco Nunca usei, mas shampoo a seco é mara Shampoo a seco é mara Vida, mara, vida, mara, vida Pro guese Pra quem é porquinha que nem eu E tem preguiça Tem preguiça de lavar o cabelo? Sente o barulho Isso aqui salva, salva a vida Gelatina modeladora de cachos Eu não sei o que que significa Não sei como é que usa Não sei nada Porque esse cabelo aqui, ó Esse cabelo aqui mais lambido Do que a baba do boi Que lambe, entendeu? Ficou confuso, né? Enfim Esse cabelo boi lambeu aqui, gente Nunca foi cacheado Então, cacheadas de plantão Cacheadas Me explica Deixa aqui nos comentários Deixa no comentário Pra que que serve isso aqui? Que que eu faço com isso aqui, Brasil? Tá vendo que é cabelo liso aqui? Será que se eu usar isso aqui Meu cabelo vai... Meu cabelo vai ficar cacheado? Já quero Esse creme aqui Não muito bendito, sabe? Não muito abençoado Não é muito abençoado, não Que eu já falei pra vocês dele Já comentei pra vocês sobre ele Naquele vídeo O dia em que eu caguei o meu cabelo Corre aqui no canal pra você assistir O que que é isso aqui? Demônios Shampoo bomba Que fala que deixa o cabelo muito grande Que faz o cabelo crescer Gente, é cheiroso Todos os produtos são muito cheirosos Até o capetinho é vermelho Até o capetinho é vermelho é cheiroso E eu achei a embalagem linda Olha como é que a embalagem é linda, gente E não tem jeito Eu leio esse nome Eu leio esse nome Shampoo bomba Eu só consigo pensar numa coisa Galera, é o seguinte Eu sou muito burra aqui E esqueci de dizer Tanto o shampoo bomba Quanto a gelatina pra cabelo cacheado São da marca Novex Da marca Phelps, ó Da marca Phelps Eu recebi esse creme pra pentear Esse cremezinho pra pentear E eu achei uma graça Porque a embalagem é bonitinha E é pequenininho E cabe na bolsa E pode levar comigo pra qualquer lugar Na bolsa, enfim A embalagem é tão bonitinha Fiquei com pena de tirar É da Aspele, ó Da Aspele E é um mousse Tipo um moussezinho Pra você passar na perna Antes de depilar Com lâmina É a versão feminina Da espuma de barbear Que seu namorado usa É pra não machucar a pele Que a gente sabe que lâmina Geralmente machuca bastante Então é pra você passar Aonde você for raspar Antes de raspar Da marca Soft Hair Eu recebi vários Desses xampuzinhos Gente, a amostra A amostra grátis de xampu Olha que maravilha Pra levar pra viagem Quase não ocupa espaço Pra levar pra viagem É uma gracinha E cada embalagem Mais linda do que a outra Eu não conhecia Soft Hair Como vocês sabem Eu não sou muito apegada A esse mundo de beleza Enfim, a área não é muito essa Mas eu adorei Porque eu tive a chance De conhecer várias marcas Que eu não fazia ideia Esses potinhos de máscara Máscara de tratamento Cada um de uma cor Entendeu? Cada um de uma cor Pra que que serve cada um? O que que é cada um? Não faz pergunta difícil Faz pergunta difícil não Que eu já passei da época do vestibular Brincadeira Isso daqui Cada potinho desse É uma etapa Do cronograma capilar Então um potinho é nutrição O outro potinho é hidratação O outro potinho é... Esse potinho aqui é reconstrução Por isso que ele é vermelho Pede socorro Pra você que é totalmente perdido Igual eu Tem esse calendário Eles deram esse calendáriozinho também Que é pra você ir riscando E marcando E não se perder Na sua... No seu tratamento Né? Como é que chama gente? Mesmo? Enfim Seu cronograma capilar Da marca Saloon também Dessa marca Saloon Eu recebi Esse shampoo Que tem a bandeira LGBT Aqui ó Bandeira LGBT Brincadeira Mas enfim O shampoo é ótimo Esse eu já testei E recomendo Tá fazendo muito bem Pro meu cabelo Ó Recebi também Dessa marca Lady Ó Lady Essa máscara de tratamento Máscara de tratamento De alto impacto Eu achei a embalagem O amor Gente Olha que embalagem Amorzinho Muito amorzinho E tem argã Carité Óleo de coco E ojom Não faço ideia Do que seja ojom Não faço ideia Do que seja ojom Mas ela é bem consistente Tá vendo? Muito, muito consistente Mesmo assim E muito boa Como vocês puderam ver Eu já usei né Esse botox ó Botox capilar Mas eu não acho Que eu esteja velha Pra isso sabe Não acho que eu esteja Na idade pra botox Brincadeira Vou testar Fiquei bem curiosa Vocês estão preparadas? Vocês estão preparadas Pro bafo da Fê O que foi o bafo Que mais chamou atenção? É esse produtinho aqui gente Da Clorophyton Ó Esse produto aqui Tá vendo? Da Clorophyton Vocês conseguem ver Que ele tem um brilho Tá vendo? Um brilhozinho Ó Ele é Não sei se a câmera foca bem Mas ele é bem brilhoso Isso aqui você dilui Com dois litros de água Pega esse potinho aqui Dois litros de água E vai passando no cabelo Vai fazendo um tratamento no cabelo E dizem que dá um brilho Um brilho Que ninguém Cara É o que falaram Parece que daquela cartolinha ali Daquele potinho ali Vai sair por mágica Todo o brilho Que o meu cabelo precisa Enfim Aí na feira também Eu recebi de mim mesma Deu pra eu mesma Essas fotos Porque tinha aquelas cabines Sabe aquelas cabines De tirar foto? Aí eu Bagaceira Ô bagaceira Tive que bancar A retardada mental né Dessa marca aqui ó Fleurity Fleurity Eu recebi esses coletores menstruais Tá vendo isso aqui? Isso aqui gente É um coletor menstrual Que substitui o absorvente Você injeta né Introduz Introduza a moeda Faz as vezes de uma B E vai coletando O sanguezinho da mulher né gente E dura 10 anos Se for devidamente esterilizado A cada ciclo menstrual Você tem que esterilizar Se for devidamente higienizado e tal Você consegue usar um negócio desse aqui Durante 10 anos Então imagina a economia com absorvente Nunca mais gente Nunca mais gastar fortuna de absorvente E dizem que é confortável Que você até esquece que tá menstruada Que você não sente isso aqui dentro de você Eu acho meio impossível né Eu acho meio impossível não sentir isso aqui dentro de você Mas vamos testar Shampoo e condicionador Feito a base de bambu 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 gente Eta burra Tá vendo aqui? Mas tô com medo de testar gente Porque falaram que bambu Dá muita cobra Atrai muita cobra E eu tenho pânico de cobra Ai que piada ruim O que mais tá me deixando curiosa é isso aqui ó Olhos essenciais Tá vendo? Olhos preciosos Essência Parece coisa erradinha né Coisa pornográficazinha Eita lelê Queria dizer nada não Mas meu cabelo tá tão ruim Meu cabelo tá tão ruim Que eu junto com a Phelps aqui Vou internar ele Vou internar ele por quê? Porque ele tá pedindo SOS Tá pedindo socorro Tirando a piada ruim gente Tô bem curiosa Pra testar essa máscara de tratamento aqui ó Que é tratamento de choque Isso aqui não é Jesus não ó Mas promete a ressurreição A ressurreição capilar Vou testar né gente Vou testar antes que o meu cabelo Entre em um coma E ó Dessa marca Vita Seiva Tá vendo? Vita Seiva Cavalo Real Cavalo Real Vita Seiva É aquela marca A marca que a Raca Minelli Tá fazendo bastante propaganda Que promete 4cm de crescimento Que seu cabelo cresce 4cm Enfim Que o cabelo fica mais forte Cresce Quero testar gente Outra vez aqui ó Outra vez alguém me sugerindo Internar meu cabelo Tá difícil as indiretas aqui hein Tá difícil de ir em tanto indireta A marca Bio Extratos Nossa amada queratina né gente Queratina Queratina nunca é demais Vou usar e abusar Gente eu não sou artesã não Mas eu vou brincar de argila um pouquinho tá? Vou brincar de argila Dá licença Gente Será que a argila no cabelo presta? Já me falaram que a argila na pele É muito bom Mas no cabelo Vamos testar né Beauty Beauty Max Pomada modeladora Pomada modeladora Gente o que seria O que seria uma pomada Uma pomada modeladora Se alguém souber Se alguém souber me conta Acho que isso aqui é pra homem né Pra homem modelar o penteado Que é o coco O coco tá com tudo E não tá prosa não Tá famosinho Tá muito famosinho esse coco Como se não bastasse Como se não bastasse Óleo de coco Agora a gente tem Água Água de coco É shampoo Shampoo e condicionador Da Fitojim também Da Fitojim Com a base De água de coco Parece bom né Filhotinho do coisa ruim Filhotinho do coisa ruim Amostra grátis Amostra grátis do demôniozinho Do demôniozinho que ferrou meu cabelo Ah gente Tá me perseguindo Tá me perseguindo aqui Olha esse creme de tratamento Essa embalagem Dessa amostra grátis Não tá igual O design Tá igualzinho gente Quem viu SOS Mulheres ao Mar Com a Giovanna Antonelli Reinaldo Janichini Não tá igual Vou testar pensando no Janichini Natura Max foi mal Mas anabolizante Anabolizante eu tô fora Eu sou contra as drogas Mentira gente Mentira Tão falando muito bem Anabolizante pro cabelo Será que eu vou ficar maromba gente Será que eu vou ficar fitness Pelo menos meu cabelo Já que o corpo Já que o corpo não dá pra ser fitness Será que eu vou virar Graciane Barbosa Eta Cadê meu belo Lids Lids Que é a marca Tô duplamente Tô duplamente preocupada aqui Primeiro com glitter Eu não quero que meu cabelo fique Com parecendo um glitter né Fique brilhando aí Com cara de glitter Não quero E efeito teia Efeito teia Gente O que que seria um efeito teia Será que vai começar a sair aranha Aranha do meu cabelo Para tudo gente Para tudo aqui Qual a ligação Qual a ligação Da folha de mandioca Com o verniz Será que o meu cabelo Vai ficar Envernizado Parecendo um sapato Lambutó Acho chique Ditadura da magreza Ditadura do saudável Aqui ó Creme Creme pra tratar o cabelo Com whey poten Whey protein Whey protein Capilar Mas minha gente Tá foda a vida Pra mim que vivo Fazendo progressiva Shampoo Específico Pra quem faz progressiva Shampoo e condicionador Pós progressiva Obrigada Fitogên Parecia que vocês adivinharam Que esse liso aqui Que esse liso aqui É falso De começo eu achei Esse creme aqui Um pouco preconceituoso né Achei que só ia tratar Falei Cara eles só vão tratar Americano Pro American Pro American Então tratamento Eu falei e meu cabelo Que é brasileiro E eu que sou brasileira Não vou ficar sem tratamento Mas aí eu li aqui Tratamento capilar Tratamento capilar Para todos os tipos Para todos os tipos de cabelo Então gostei mais Fiquei gostando um pouco mais Da Leeds Que é a marca Que pessoa Aqui tem mais de um ano de canal Tava rezando Tava torcendo Pros primeiros recebidos Viva Primeiros recebidos do canal Aí quando recebe É tudo amostrinha grátis Assim ó Tudo pequenininho Assim gente Que um negocinho desse aqui Negocinho desse aqui Não dá conta nem Nem das minhas pontas Nem da ponta do meu cabelo De tanto cabelo que eu tenho E tudo pro cabelo errado Gente Tá vendo isso aqui Isso aqui é tudo pro cabelo loiro Matizador Ó Blonde Tudo isso aqui Nada pra mim Nada disso aqui Eu não vou poder usar Gente Tudo pro cabelo errado Eu sou ruiva Gente Sou ruiva Tá vendo não Tem nada de loiro aqui não Gente Tem nada de loiro Nessa cabeça não Imagina gente O matizador Matizador pra cabelo ruivo Já fez cagada no meu cabelo Imagina o pra cabelo loiro Não É isso gente Então esse foi o vídeo De recebidos Do EBSA Eu espero muito ter agradado Eu espero muito Que vocês tenham gostado E não chegou Aproveita Aproveita e me segue No Instagram E no Snapchat E vê lá todas as regras Acompanha lá Que lá tá tudo explicadinho Todas as regrinhas Pra você participar do sorteio E boa sorte Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau